Se liga que nesse vídeo eu vou passar pra vocês os palpites da 37ª rodada do Brasileirão Série B 2022. Se liga que aqui a parada é diferente dos iguais, os placares são cravados, né? Tá ligado, né? Show! Mas pra gente começar, se você aí do outro lado da telinha, meu amigo ou minha amiga torcedora, coisa linda! Deixa o teu like, comenta, compartilha com os amigos também. Ah, agora sim, sem mais enrolação, carolão! Bora lá, para os palpites, né? Reta final do Brasileirão Série B, menino, tá pegando fogo aí as duas últimas rodadas, o bicho vai pegar! Primeiro confronto a gente tem aqui Brusque e CRB. O Brusque, meu amigo, acabou pro Brusque, tá com um braçaporte aí, cravado, pra Série C em 2023. Mas bora lá, o Brusque ele é o 19º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, ele tem 3 derrotas e 2 empates. O CRB, ele é o 10º colocado na tabela com 49 pontos nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. O Brusque joga em casa, mas... Eu vou de CRB, vou colocar uma placada de 2x1 para o CRB, segunda opção empate com ambas marcando, beleza? Bora lá, CSA e Vila Nova, mano, se você me acompanha aqui no Car Futebol, a gente tá pegando pro CSA. Só pra você ter uma ideia, ele precisa ganhar esse jogo e o próximo, pra poder fugir, dar um pulo da zona de rebaixamento. Lembrando que pra ele sair, o novo horizontino tem que perder. E vai jogar contra o Cruzeiro, é, a gente tá pegando aqui. Nesse jogo aqui, bora lá, o CSA, ele é o 17º colocado na tabela com 39 pontos nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A última vitória fora de casa contra a Ponte Preta, foi muito bem, né? Só que em casa ele costuma perder e vai pegar o Vila Nova que vem muito bem, né? Como eu não tenho nada a ver com a vida do CSA, eu vou de Vila, né? Um placar de 2x1 também nesse confronto aqui, né? 2x1 é um placar bem... costuma sair aí nos confrontos. Segunda opção, empate com ambas marcando, beleza? Não falei a colocação do Vila, né? O Vila Nova, meu amigo, é muito bem. Décima segunda colocação com 46 pontos nos últimos 5 jogos e se encontra em victo. 2 vitórias e 3 empates. Bora lá para o novo horizontino e o líder. O líder depois da conquista, né? Campeão. Acesso foi só ladeira abaixo. Será que ele ganha esse que nos últimos 3 jogos aí ele perdeu? Bora lá, vamos ver, né? Bora lá. O novo horizontino, ele é o 16º colocado na tabela com 41 pontos nos últimos 5 jogos. Os 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A gente sabe que o líder, né? Vem aí com 3 derrotas seguidas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 jogos e o bicho está pegando. Acredito que nessa rodada aqui, lembrando que já é, para ele receber a taça, ele não vai decepcionar, né? Acredito que ele vai ganhar. Bora lá. Eu vou de 2 a 0 para o líder nesse confronto aqui. Segunda opção, empate com o ombro desmarcando. Beleza? Vasco da Gama e Sampaio Correia. Nesse confronto de Vasco e Sampaio Correia. Bora lá. O Vascão é o 3º colocado com a última vitória. Foi muito bem, né? De virada para cima do Criciúma. Tem 59 pontos, terceira colocação. Nos últimos 5 jogos está em vítima. 3 vitórias e 2 empates. O Sampaio se encontra na 8ª colocação. 53 pontos. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Bora lá. Eu vou de Vascão da Gama. Vou colocar o placar de 2 a 0 para o Vascão aí. Segunda opção, empate com ambas marcando. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like que esse canal é top. O melhor canal de palpite aqui é o Cafutebol. Não tem igual não, mano. Aqui é diferente dos iguais. Se liga. Beleza? Bora lá. Londrina e Ituano. O Londrina voltou a ganhar de novo. O Londrina voltou lá para onde ele estava. Ele passou um bom tempo lá na 12ª, mas agora ele resolveu ir lá para a colocação que ele se encontrava aí na 25ª, 28ª, né? Aqui na 6ª colocação. Muito bem, Londrina. Agora não dá mais para entrar no G4 não, filho. Agora foi muito tarde. Mas está bom aqui, né? A grana é pela colocação, então é justo. Na 6ª colocação, com 53 pontos nos últimos 5 jogos. 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. No último 2 jogos aí, o Londrina ganhou. Por isso que ele chegou de novo aí na 6ª colocação, né? Já o nosso amigo Ituano, hein? Muito bem. É o 5º colocado. Vamos se enfrentar aí o 5º e o 6º, né? Lembrando que na próxima rodada ninguém entra no G4 não, viu? Só para vocês saberem. Se você acompanha o carro, o futebol já fez o resumo da Série B da 36ª rodada. Está muito top, mano. Repara lá que você vai gostar, beleza? Bora lá. Ituano, 54 pontos. 5ª colocação nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Quem joga em casa é o Londrina. O Londrina começou a ganhar. Eu acredito que vai ser mais uma vitória do Londrina. Eu vou colocar um placar de 3x1 nesse confronto aqui. Eu vou ser bem generoso. 3x1. Não, eu vou botar 3x2, né? Um confronto aí de 5 gols. Dois times bem competitivos. Gosta de fazer gols. 3x2 aí. Segundo a opção, empate com o Lombas marcando. Acho muito difícil do Ituano ganhar do Londrina na casa do Londrina. Apesar do Londrina ter vindo decepcionando aí, mas ele melhorou de novo. Eu acredito que no final da rodada aí, final do campeonato, aliás, ele não vai decepcionar, né? Bora lá. Próximo confronto a gente tem aqui é o Esporte Recife e Operário. O Operário já ganhou o passaporte dele também para a Série C. É justo a colocação que ele se encontra, né? O Esporte Recife é o sétimo colocado com 53 pontos nos últimos 5 jogos. Tem 3 vitórias seguidas aí. Um empate e uma derrota. Nos últimos dois jogos ele empatou um e perdeu o último, né? É, mas vai jogar em casa agora contra o Operário que não vem muito bem. O Operário ele é o décimo oitavo colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 3 empates e 2 derrotas. Eu vou de Esporte. Na minha humilde opinião, 2 a 0 para o Esporte Recife. Não estou em empate nesse confronto. Aqui vai dar Esporte. Show? Bora lá. Segue aí. Bahia e Guarani. O Guarani vem muito bem e o Bahia vem decepcionando. Se o Bahia tropeçar nessa rodada e na próxima ele pode sair do G4. Bahia, meu amigo, se liga, né? Se liga, que já tem dois lá para a Elite em 2023. Você pode ser o quarto, mas se você tropeçar esse e o próximo, você pode ficar aqui na Série B, né? O Bahia ele é o quarto colocado no momento. Nos últimos 5 jogos tem uma derrota, 3 empates e uma vitória. E aí, dois jogos que o Bahia não ganha uma. Vai jogar em casa contra o Guarani, só que o Guarani melhorou. Virou assim da água para o vinho do nada. Vem muito bem o Guarani, né? Nesse exato momento ele se conta na 11ª colocação. Muito bem o Guarani. Aí, 100%, sem chance de... Nem conta mais. Na 33ª rodada ele já tinha saído da ação de rebaixamento há muito tempo. Bora lá. Ele tem aí 47 pontos nos últimos 5 jogos. Tem aí 4 vitórias e 1 a derrota o Guarani. Vai ser mais uma vitória do Guarani. Lembrando que o Guarani ganhou do líder, meu amigo. Ele ganhou e foi do líder, viu? Você já ganhou do Bahia. O que conversa é essa, rapaz? Você vai um jogo fora de casa e eu vou de 2x1 para o Guarani. Ora. Vai dar Guarani. Segunda opção empate com ambas marcando, beleza? O Tom Bense que tomou a última rodada. E o Imortal que conseguiu acesso na última rodada. E o Grêmio vai para o Brasileirão 2023. Cuidado, Grêmio, para não voltar de dor para cá. Para cá, viu? Cuidado. Que eu dei garra lá no brinco de serviço, não. Bora lá. O Tom Bense que vive tombando. É o 14º colocado na tabela nos últimos 5 jogos. Tem 44 pontos. Ele tem aí uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. O Grêmio, ele é o 2º colocado. Já conseguiu acesso. Ninguém mais pode tirar esse feito do Grêmio. Nos últimos 5 jogos, tem 61 pontos. Tem aí uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Grêmio, quando joga fora de casa, costuma perder. Mas eu vou acreditar nele dessa vez. Mais uma vez aqui. Fazer igual o Renato Gaúcho. Vou fazer uma jogada de mestre. Finalzinho do campeonato. Renato Gaúcho foi lá e olha. Ficar aqui no Grêmio de novo. Aí a gente passa para a Elite. E eu levo o crédito. É justo? Na minha humilde opinião. Não. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Eu vou de Grêmio. Vou colocar 1x0 para o Grêmio aqui. Segundo a opção, empate com ambas. Marcando. Porque o Grêmio, quando joga fora, é isso. Ele costuma perder. Então eu vou botar 1x0 aí porque o Tomás também não vem bem. Então 1x0 para o Grêmio. Segundo a opção, empate com ambas. Marcando. Beleza? Bora lá para os últimos dois confrontos aqui. Ponte Preta. Aqui o negócio ficou preto para a Ponte no último jogo. E o Criciúma que não cresceu para cima do Vasco. Começou crescendo ali mais do meio para o FIFA. Diminuindo, diminuindo. E o Vasco foi lá e virou a parada. Bora lá. A Ponte. Ela é a décima terceira colocada na tabela com 45 pontos nos últimos cinco jogos. A Ponte vem decepcionando. Precisa de uma vitória aí, né? 3 derrotas e 2 empates nos últimos cinco jogos. A Ponte. Ou Criciúma é o décimo colocado na tabela nos últimos cinco jogos com 49 pontos. Tem aí 2 derrotas e 3 vitórias. Eu vou de Ponte. Colocar um placar de 1x0 para Ponte nesse confronto aqui. Segunda opção, empate com ambas marcando. Beleza? Aí nós temos aqui no último confronto para encerrar aqui a 37ª rodada de palpite do Brasileirão Série B 2022. A Chape recebe o Lanterna e já esse aqui conseguiu a primeira classificação para a Série C em 2023. Foi o Náutico. Surpreendeu mesmo na zona de reabaixamento. Vinha ganhando o jogo, mas não conseguiu sair. No meio para o fim foi só ladeira abaixo. A Chapecoense, ela é a décima quinta colocada na tabela. Tem 42 pontos nos últimos cinco jogos. Duas vitórias, duas derrotas e um empate. O Náutico. É o décimo colocado. 30 pontos nos últimos cinco jogos. Quatro derrotas e uma vitória. Eu vou de Chape. 2x0 para a Chape aí. Muito difícil a Chape empatar. Mas pode acontecer. Mas eu vou de 2x0 para a Chape. Na minha humilde opinião, só vitória da Chapecoense. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. Compartilha com os amigos torcedores também. Beleza? Valeu. Fica na paz. Deem uma ótima segunda-feira. Uma ótima semana. E até a próxima. Tchau.